O programa Virar o Jogo, como agir no mundo das incertezas, com a palestrante e escritora Leila Navarro, produção e direção, Vanusa Santos. Virar o Jogo, e hoje eu tô com alguém aqui que sabe virar o jogo. Olha, gente, você esteve aqui há quantos anos atrás? Lírio Cipriano. Olha, acho que deve fazer uns 20 anos, ou quase 20 anos. E daí eu me lembro que nessa época ele tinha uma resistência à mudança. Por isso que eu chamei ele e falei, depois de 20 anos, vamos agora e aprendemos a mudar. Como é que faz isso, né? Gente do sério, acho que a gente podia começar um pouco por aí, né? Porque era muito interessante, isso ficou até mesmo uma piada, né? Uma piada, porque a gente fica falando de mudança, as pessoas ficam tão viciadas em mudança. E a gente tem que estar mudando o tempo inteiro e que isso é virar o jogo, né? Acho que tem muita gente que muda e não vira o jogo, né? Porque vira o jogo é muito mais interno do que externo. É uma atitude, né? É uma atitude. Mas conta pra mim como é que era, né? Porque, na verdade, assim, na época até tinha uma brincadeira, que o pessoal falava que você era uma pessoa resistente, uma pessoa que estava dificuldade de mudança. Como é que era isso? Leila, a história, eu gosto de lembrá-la porque ela marcou a minha vida. Era uma consultora profissional, foi uma época que eu estava a fim de fazer alguma virada. Mas eu tinha meus 48, 47, 48 anos. Faz tempo, né? É. Faz tempo. E essa consultora, depois de longas conversas, de longas sessões de terapia ocupacional, terapia profissional, ela me, assim, jogou, jogou mesmo em mim. Falou, Lírio, você tem características muito conservadoras. E eu tomei um susto, mas tomei um susto, porque eu me considero uma pessoa ativa, não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo. Aberto. Eu detesto ficar, aliás, nos meus 47 anos, na mesma empresa, eu mudei, eu tenho 18 cartões de... Eu me lembro disso, eu achava isso ótimo. Diferentes. Então, só na última posição que eu fiquei 15 anos porque tinha mudado, a gente tinha saído do negócio em si. Quando ela me falou isso, eu falei, mas por quê? Onde você encontrou isso? Ela falou, você mora na mesma casa há mais de 20 anos, ou melhor, ao redor de 25 anos, você é casada com a mesma mulher há mais de 25 anos e trabalha na mesma empresa há mais de 25 anos. Isso é... Não existe conservadorismo maior que isso. Falei... Aham. Mas aquilo me marcou tanto que um ano e meio depois eu mudei de casa. Eu falei, isso é ótimo, faz piada, né? Quer dizer, mas te provocou muito. Mas você acha que hoje mudou esse jeito das pessoas conviverem na empresa? Hoje tem gente que fica 47 anos numa empresa? Nunca. Aliás, eu, quando faço a integração de novos funcionários, fazia a integração de novos funcionários, eu sempre disse, eu não desejo para nenhum de vocês que fique do tempo que eu estou nessa empresa, porque não cabe mais, não cabe mais, não tem mais jeito. Só que o inverso também foi um pouco prejudicial para as empresas, as pessoas hoje não ficam mais tempo. Elas ficam dois anos, três anos, quatro anos é a média hoje de uma pessoa ficar na empresa. Eu acho que, bom, eu sou da antiga, né? Esse é o problema. Mas eu estou tentando me adaptar ao mundo que vira e muda todo dia, você vai dormir com uma realidade e de manhã já é outra. Então, hoje as empresas estão tendo dificuldades de manter os talentos, de manter os talentos. E as empresas perdem muitos talentos por essa agilidade das coisas, por essa comunicação, por essa, a própria procura de profissionais, ela hoje está mais aguçada, ela está mais profissionalizada, ela está mais rágio. Então, é claro, os talentos são procurados e as oportunidades são oferecidas. E eu acho que cada vez mais vai começar esse jeito de as pessoas trabalharem para o projeto do que elas acabarem se vinculando a uma empresa, a casar, né? É. Mas é assim, o pessoal quer ficar e não casar. Eu acho que não nas empresas, não é verdade, quer dizer, se você pensar bem, é o tipo de relação que você está tendo, né? Eu estou bem, eu estou inteiro, enquanto eu estou nesse projeto, eu estou no fundo. Depois, se a gente quiser fazer um outro projeto, vamos fazer, se não, nós vamos parar por aqui, não tem problema nenhum. E funciona assim, acaba funcionando. Claro, claro, porque as pessoas vão se adaptando e as empresas vão se adaptando. Elas pegam um profissional e confiam nele pela qualidade do serviço que ele já tem, pela competência, e competência, para mim, outro dia eu estava vendo uma entrevista sua sobre competência, e competência, para mim, são comportamentos, não são qualidades, são comportamentos. Você adquire competências à medida que você executa, faz e realiza e consegue os resultados e os seus objetivos. Isso é competência. Então, as pessoas hoje, eu acho que são mais competentes do que nós éramos. Elas são mais ágeis. Claro que a profundidade não é tão grande, é mais superficial, mas por que precisa? Nós temos que nos perguntar, por que precisa ser como era? Não tem que ser diferente. E é aí que o progresso acontece, com essas coisas diferentes, essas novidades, essas pessoas que vêm com ideias que para nós parecem loucas, voltando. Depois de um ano e meio, eu mudei de casa. De mulher, eu não podia mudar. Que ótimo! Porque eu não ia encontrar alguém que me suportasse como ela. E de empresa, eu estava bem. Mas hoje, olha só, ironias do destino. Hoje, 2018, eu já superei aquelas três situações pelas quais ela me considerou conservador. Porque eu já sou viúvo. Viúvo, mudou de mulher. Eu mudei de casa já três, quatro vezes depois daquela época. Quatro vezes. E acabei de sair da empresa onde eu estava há 47 anos. Então, agora você deu a grande virada na sua vida. Olha, foi uma virada. Foi, mas a grande virada foi, eu diria, a minha viúvez. Essa foi a grande virada. Eu tive que refazer o meu dia a dia. Eu tive que refazer, porque eu era dependente. Eu fui um homem dependente. Você ficou casado quanto tempo? Faltavam três meses para completar 40 anos. 40 anos são 40 anos. 13.840 dias. 13.840 dias. 13.840 dias. Quem te conta os dias, né? Ótimo! E veja, eu... Essa você não te ouviu. Essa não, que ótimo! Porque eu fui dependente. A minha mulher foi o meu suporte, o meu sucesso profissional, eu devo a ela. Porque ela que segurou. Eu nunca levei filho para a escola. Eu nunca fiz tarefa de escola com filho. Eu nunca fui à reunião de escola de filho. Eu nunca troquei... Eu não tenho vergonha de dizer. Eu nunca troquei uma fralda de um filho. Quer dizer, você era o executivo e ela que te dava todo esse aparato. E ela... Eu também não sabia quanto nós tínhamos no banco, quantas cotas tínhamos que pagar, etc, etc. Você era dependente mesmo. Eu era muito dependente. Super dependente. Tanto... Quando ela morreu, que eu comecei a rever a casa, sair da casa logo depois também, eu não sabia... Eu não encontrava as minhas roupas. Eu não sabia onde estavam. Eu era um pássaro que saiu da gaiola e não sabia para onde voar. Eu era dependente. Então, essa virada eu tive que dar. E eu consegui dar com alguma dificuldade, depois de um ano, um ano e meio, mas eu dei a virada. E você fez sozinho? Você procurou terapia? O que você fez nessa época? Onde você foi procurar ajuda? Não. O colo de quem? Porque eu imagino, você é um homem maduro, né? Quer dizer, seus filhos te ajudam. Quer dizer, quem que deu essa... Eu já tinha a terapeuta comigo, porque minha mulher teve câncer durante 10 anos. Ah, sim. Então, eu tive que me amparar e procurar umas muletas para conviver com aquilo. A terapeuta me dizia, ela vai morrer. Você sabe que ela vai morrer. Eu falei, eu sei que ela vai morrer. Ela também sabe. Mas, aí ela me perguntava, é ela que vai morrer, não você? Isso me deu uma virada, um toque muito importante. Eu tinha que cuidar dela e cuidei até o final, mas eu tinha que saber que eu ia continuar vivendo. E tinha que cuidar de você também, né? Exatamente. Aprender a cuidar de você também. Exato. Porque você ia aprender a cuidar de você. Me desvincular dessa dependência. Foi isso. Que interessante. Mas esse é o modelo de homem antigo, né? Porque hoje você tem filhos homens. Hoje os homens não são mais assim. Imagina. Nenhum deles. Nenhum deles. Meus filhos, os três filhos trocaram fralda de criança. Acho que essa é a culpa que ele tem. De não ter que trocar de... Você não se trocou fralda de neto agora, pelo menos? Não, 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 não. Então, mas eu me aceito como eu fui, porque o meu sucesso profissional foi baseado nessa situação. E não adianta eu ficar condenando o que foi. Eu precisava dar o passo para frente. E eu dei. Depois de um ano, um ano e meio, eu falei, agora eu vou virar essa página. Vou virar. Continuei na mesma empresa, ainda faz cinco anos que ela faleceu. Mas eu virei. Hoje, eu não tenho mais o peso. Eu conheço colegas meus que ficaram viúvos ou viúvas e sofrem o resto da vida. Parece que faz bem para as pessoas se dar uma de coitados. Ou dizer, eu fiquei viúvo, ou eu perdi o emprego. As pessoas se sentem bem em se jogar como coitadas. E é isso que faz com que elas não virem ao jogo. E talvez você vai se sentir culpada, eu estou vivo e ele morreu e agora vai condenar a gente. Não existe isso. Todo mundo, você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Ninguém vai morrer por você. Não existe isso. Você não tem opção. Eu não tinha opção. Então, e agora? Nessa sua virada de jogo, que você agora está num momento muito especial da sua vida. Porque você não está na mesma casa, não está com a mesma mulher, não está no mesmo trabalho. Então, agora você está voando. E agora eu vi que você, agora você está mergulhando em alguma coisa que para você tem sentido. Que é o que está te preenchendo. E eu acho que isso é bacana a gente compartilhar com as pessoas, não é? Quer dizer, uma pessoa que tem a experiência que você teve profissional, que teve sucesso profissional, que se realizou e que chegou hoje, próximo aos seus 70 anos de idade. Quer dizer, o que você faz com a vida, não é? Para continuar com energia, com entusiasmo, com vontade. Eu já passei dos 70. Eu estou às vésperas dos 74. Eu quis dar uma... Ah, você está chegando nos 60, não é? Eu estou às vésperas dos 74. E daqui uma semana. E eu, assim, eu trabalhei num instituto empresarial durante os últimos 15 anos. Fazendo o bem, fazendo a tal da filantropia, ajudando muitas organizações, sempre estando com elas. Eu fui gerente de vendas, eu fui da área de recursos humanos. E sempre prezei muito estar lá. Estar no campo, estar nas organizações, estar com as pessoas. Eu acho que um dos fatores do meu sucesso profissional, e eu acho que foi sucesso, foi sempre estar com as pessoas. Mesmo como diretor de áreas, eu não gostava de me isolar. Porque eu tenho medo, eu tenho muito medo de errar. Quando você está com as pessoas, você ouve as pessoas, e você toma as decisões meio com consenso. Esse é típico do meu perfil psicológico. Eu sou emotivo, ativo e primário. Que legal, como é bom a pessoa saber tudo, né? Que coisa boa. Emotivo você faz saber o que é. Ativo também, eu sou uma pessoa que não gosta. Por isso que me chateou muito ela me dizer que eu era conservador. Porque eu sou uma pessoa ativa, eu gosto de estar em lugares diferentes toda hora. E primário que seria? Primário é a pessoa, é o perfil que se empolga muito com tudo, ri muito, chora muito, mas isso dura muito pouco. O secundário é aquele que guarda a raiva. Olha, eu te perdoo, mas não esqueço. Ah, então as coisas passam rápido. As boas e as ruins. Ou melhor, as ruins e as boas. Então tem o bom e o ruim. Todo perfil psicológico tem isso. E esse meu perfil me ajudou muito a estar com as pessoas e tomar as decisões certas. E esses últimos 15 anos eu trabalhei no Instituto Empresarial. Fazendo projetos voltados para detecção precoce do câncer de mama. Você sabe que morrem hoje ao redor de 60 mil mulheres por ano no Brasil só para o câncer de mama. Nossa. 60 mil mulheres. Sério. Aliás, são 60 mil novos casos de câncer de mama por ano. A morte é bem menor. E agora que eu saí, eu estou tentando fazer essa realização que eu fazia há 15 anos, ajudando projetos, dando recursos, arrecadando recursos. Eu estou procurando fazer de uma forma mais personalizada. Porque lá eu fazia em nome da empresa, com interesses empresariais, interesses filantrópicos e tal. Mas hoje eu estou em um projeto social no qual eu me envolvo e eu estou lá. Eu estou, como nós falamos no terceiro setor, eu estou operando o projeto. Eu estou lá. Então, as famílias que nós assistimos, as famílias que nós tentamos mudar a situação delas, eu estou com elas. Eu sei que isso, às vezes, uma pessoa recentemente me disse, mas Lili, isso não é muito pouco para você? Parece pouco. Mas quando você transforma a vida de uma pessoa, como nós dizíamos no câncer de mama, quando uma mulher detecta precocemente o câncer e é curada, isso vale tudo. É uma vida que você salvou. A mesma coisa hoje. Quando a gente tira uma pessoa, ou consegue com uma pessoa, se insira no mercado de trabalho e comece a ter sua renda, você transforma a vida de uma família. E isso eu não fazia. Eu fazia, sim, indiretamente. Hoje eu estou fazendo indiretamente. Essa está sendo a minha realização pessoal, assim, com um valor, um valor que eu antes não via. E Vigai, você planejou isso? Como é que você descobriu que era isso que você queria fazer com o resto da sua vida? Eu já vinha. Eu já vinha como voluntário nesse projeto. Mas eu não tinha tempo. Sabe aquela? Não tenho tempo. O meu fim de semana era para resolver, porque durante a semana era empresa direto. Então eu não tinha tempo para me dedicar. Hoje eu tenho durante a semana. Eu amanhã, amanhã, de manhã eu vou com outra pessoa visitar três ou quatro famílias que moram numa comunidade lá. Que, aliás, outro dia é até um pouco assim, eu tenho medo de dizer isso porque parece que a gente está rejeitando. Mas a gente tem que tomar cuidado quando entra nesses locais. Tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, já não vou mais com o meu carro. Porque isso chama atenção. Você agride o ambiente em que você vai. A forma como você se veste agride o ambiente em que você frequenta. Amanhã nós vamos visitar três famílias para conhecê-las, para saber onde elas moram, quais as necessidades delas e até excluí-las do nosso projeto se a situação delas for boa. Nós já fizemos isso várias vezes. Pessoas que iam lá, dependiam, recebiam os seus auxílios e tal e não precisavam. Era por comodidade. Essas nós não estávamos ajudando. Nós estávamos ajudando a permanecer numa situação que não deviam. Quer dizer, você de um executivo, você está no operacional. Exatamente. Porque eu nunca fiz isso. E isso está te fazendo rir diferente, está te fazendo se sentir diferente. Isso está sendo a grande viagem hoje. Totalmente. Totalmente. E realização, pessoal, é diferente. Porque quando nós nos encontramos agora, você falou assim, estou no meu sabático. E eu pensei, bom, o tempo está viajando, está indo e tal. Eu falei, mas o que você está fazendo no seu sabático? E eu achei lindo, Pedro. O que você está fazendo no seu sabático? Você está trabalhando no seu sabático. Eu não estou tendo uma atividade profissional remunerada. É, mas você está se dando, porque você está se doando, né? É isso aí. E você podia se doar só intelectualmente, não. Mas você está indo ali e põe a mão na massa, fazendo coisas. Tem meus projetos, é claro. Um deles, por exemplo, é a atualização. Eu percebi, depois que eu saí, que muitos anos numa empresa, você acaba se enclausurando e se, me deixe falar, bitolando naquele mundo. E o mundo fora está rolando. Você acompanha, você vê, você participa, mas não é como você está nele. E a empresa tolhe um pouco isso. Tolhe de uma forma positiva, porque você precisa estar lá, você está produzindo. Então, saindo da empresa, você vê um outro cenário, outro panorama. Outro. Mesmo no terceiro setor, que é a minha especialidade. Eu tenho participado de alguns eventos e eu percebo que eu preciso conhecer muito mais do que eu conhecia. Que interessante. Que aquilo, para aquilo que eu fazia, era suficiente. Hoje não é mais. Então, até você está me dando um feedback interessante, porque, no fim, esse jeito jovem de ser, esse jeito que o mundo é hoje, que as pessoas ficam um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, quer dizer, te dar uma visão muito mais global da coisa do que ficar tanto tempo numa empresa. E as empresas... Você tem que dar mais uma janela, né? Exatamente. E as empresas se aproveitam disso, quando pegam esses profissionais, esses talentos, porque eles têm essa vivência. E eles levam esse conhecimento. Eles levam. Agora você está renascendo. Não é só virando jogo. É um novo vídeo. É pena que... É pena que eu já estou com 74, porque eles estão com 50, né? Mas, gente, disse que nós vamos viver até os 90 e pouco, eu estou me perguntando para viver até os 105. Tem mais 40 e pouco, dando pela frente? Isso é uma maravilha. Então, a gente tem que viver aqui agora. Você está tão bem e eu acho que as coisas estão mudando muito. A nossa energia está mudando, né? Mas eu acho que quando você faz isso, você tem essa... Porque isso é... Isso é... Isso é... É na veia, né? Essa endorfina que você toma, isso que você está se realizando e se projetando, né? Você sabe que uma das coisas que mais me assustou... No início do ano passado, eu disse, decidi, em dezembro eu paro. Eu estava lá há 47 anos, quase 47. E fui me preparando, preparando, consegui colocar uma pessoa no meu lugar, treinei durante um ano praticamente, um pouco mais de um ano, mas com cada pessoa que eu conversava, eu vou parar. E o que você vai fazer? Você está louco? Você vai ficar sem fazer nada? Não é possível. Você vai morrer. Você vai entrar em depressão. Eu só ouvia isso. Chegou um ponto que eu comecei a ficar preocupado. A VP de Recursos Humanos, com quem eu fui falar um mês antes de sair, em novembro, eu falei, e aí vamos fazer assim? Ela falou, mas você já pensou no primeiro dia útil que você ficar em casa e não tiver que vir para cá, para a empresa? Falei, até você? Eu estava assustado. E como é que foi o primeiro dia útil que você não foi para a empresa? Foi maravilhoso. Eu me convenci que eu sei dar a volta por cima. Eu me convenci. Eu estou há oito meses já. Olha, depressão? Que depressão? Depressão nenhuma. Deixa eu ir ver. Deixa eu voar. Deixa eu sair da caixa. Gente, isso foi o nosso convidado hoje, o Liro Cipriano, que mostrou para a gente uma experiência super interessante. Como é que você fica, você vive uma vida e agora você tem o plano de viver uma nova vida e está aberto para isso com toda a coragem do mundo? Eu acho que isso é virar o jogo. Leila, antes de acabar, tem várias perguntas aqui pedindo para que ele dê uma dica de como conservar tanta serenidade, ter um espírito jovem para esse pessoal que está no mercado de trabalho hoje, correndo, enlouquecido, atrás de fixar uma carreira. Olha, eu tenho que dizer que eu sou um crente. Eu confio em Deus e os dez anos de doença da minha mulher, nós passamos até que bem e superamos por acreditar em alguma coisa, em alguma coisa além da vida. E eu tenho essa crença tão arraigada em mim, pela formação, que qualquer coisa que aconteça, para mim, é um passo em busca de alguma coisa melhor. Todas as pessoas, aliás, uma vez alguém me disse, como é que você consegue? Você não tem problema? Você está sempre rindo, falando e brincando com todo mundo e tal. Você não tem problema? Eu falei, eu tenho, tenho como todos vocês, só que a forma de eu encarar o problema é diferente. Eu encaro com otimismo, eu encaro com... Ah, e o fato de ser primário me ajuda. É, porque esquecem logo. Porque, vai, se eu me abalo por alguma coisa, esse abalo dura muito pouco. Então, é ser positivo, é acreditar na vida, é saber que, às vezes, você não tem opção. E quando você tem opção, você tem que tomar decisão. É isso. Isso é Virar o Jogo, é o nosso exemplo de Virar o Jogo hoje aqui no nosso programa. E se você quiser comprar o livro Virar o Jogo, você pode entrar no site www.leilanavalo.com.br E lá você pode comprar o livro, se você compara o livro pelo site, você ganha esse joguinho aqui, que é um tabuleiro, que você vai aprender como virar o jogo na prática, jogando, brincando. E daí você brinca com toda a sua família, com seus adolescentes aí na sua casa. Você vai ver que a vida é simples, é fácil, mas quando você tem a mente aberta, essa capacidade de ser primário. Porque você pode ser um secundário primário. Aprenda a ser primário, não é verdade? Pelo amor de Deus. Tem que ser. Para quem fica segurando as coisas, do jeito que está essa velocidade do mundo, relaxa a sopa. Eu digo que a cabeça é de Waze. Entre um ponto e outro, não deu certo, recalcula a rota, recalcula a rota e vai para a frente. Mulher secundária é difícil, porque ela fica... Lembra, Benzinha, aquela vez que você fez aquilo. Nós não queremos mulher secundária. É tudo mulher primária. Gente, até a próxima. Valeu. E eu fico por aqui com o Lírio, vou aproveitar mais ele. Tchau.